A polícia prendeu um jovem de 19 anos acusado de um assassinato no ano passado. O crime chamou a atenção pela crueldade, porque a vítima foi atingida com golpes de terçado e enterrada no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Alex Júnior Barbosa dos Santos, de 19 anos, conhecido como Júnior, foi preso nesta quinta-feira na comunidade Agnos Day, no Monte das Oliveiras. Ele é acusado de matar uma pessoa em outubro do ano passado. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas na área. Josemar Marques Vasconcelos, de 18 anos, foi encontrado enterrado ano passado, precisamente no dia 2 de outubro, na comunidade Agnos Day, zona norte de Manaus, bairro Monte das Oliveiras. Com marcas no corpo, amarrado e torturado, a polícia chegou por meio de denúncias de menores até o traficante Alex. Esse rapaz teve participação efetiva, fato que foi comprovado, inclusive, pelo próprio irmão dele, um menor de idade que estava no local do crime, apesar dele negar, não há o que se contestar. O caso está absolutamente desenhado. Os dois menores, um de 14 anos e outro de 16, foram encaminhados à delegacia especializada em atos infracionais. Alex, que já tinha passagem pela polícia por roubo, foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. O Alex vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Na situação, tanto de autor, ele também cedeu o cabo de fio de TV que foi encontrado no corpo da vítima, a qual ela foi amarrada e estrangulada. Foi o próprio Alex quem forneceu. A polícia procura agora por outros dois traficantes que participaram do crime. Robert Carlos da Silva Penha, de 24 anos, e Ismael da Silva Souza, de 21 anos. Para reduzir o número de casos de furtos e roubos no centro da cidade, a Secretaria de Segurança Pública inicia sexta-feira a Operação Volta Segura. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito bem. O objetivo dessa operação é exatamente esse, garantir mais segurança para as pessoas que transitam no centro da capital entre as cinco da tarde e as nove da noite. Trata-se de uma operação integrada das forças de segurança coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e nós vamos conversar agora com o Tenente Coronel Franklides Ribeiro que comanda a Polícia Metropolitana aqui em Manaus. Coronel, como é que vai funcionar essa operação? E a gente percebe que não trata-se de uma data específica boa para o comércio. Então é a Polícia Militar e as forças de segurança coordenadas pela SSP agindo de uma outra maneira. Mudou a estratégia? Boa tarde. A Operação Volta Presente. Isso daí é uma preocupação em reforçar o policiamento ostensivo no centro da cidade. Não é só a sensação de segurança, é a presença, a visibilidade do policiamento, as unidades do CPE, do CPM, do CPAMB, toda a unidade da Polícia Militar. Esse trabalho é integrado também com a Polícia Civil. Coronel, tem prazo para acabar essa operação? Ela deve se estender ao longo do ano, principalmente sendo reforçada em datas específicas como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, essas datas importantes para o comércio? Esse é um período, através do mapeamento, a população flutuante do centro da cidade na faixa de 120 mil pessoas diárias, né? Então, a preocupação em reforçar o policiamento, aumentar a sensação de segurança, esse trabalho em conjunto e também em parceria com a Prefeitura do Estado, do município, né? Então, essa é uma preocupação de reforçar o policiamento, enfim, de aumentar a sensação de segurança dos transeúntes, né? A população que se desloca para o centro da cidade. Obrigado, Coronel, pelas suas informações. Bom trabalho. Marcela, ainda um detalhe, a Polícia Civil também deve trabalhar concomitantemente com a Polícia Militar, só que fazendo um trabalho mais de inteligência, principalmente combatendo crimes em hotéis que são localizados aqui no centro e que servem como pontos de prostituição e principalmente de tráfico de drogas. Um último detalhe é que mais de 100 homens devem participar de todas as forças de segurança, 50 só da Polícia Militar, além, é claro, de 5 delegacias da Seccional Sul. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada. Esse foi o Amaral Augusto ao vivo do centro da capital. O fim de semana marca também a abertura do Campeonato Amazonense. A gente mostra agora para você a preparação de dois times que ficaram no meio da tabela em 2014 e este ano vão em busca do título. Com apenas dois anos de história, o Manaus Futebol Clube está em busca de um espaço na elite do futebol amazonense. Define, define sério, define sério. Isso, tá bom, tá bom. Então, tá bom. Ano passado, o clube ficou em quinto lugar no Campeonato Estadual e em 2015, o Gavião do Norte quer voar ainda mais alto. Mas a ideia principal é classificar entre os quatro. Chegando entre os quatro, nós vamos buscar, né, chegar nas finais. Chegando nas finais, aí vamos buscar ser campeão. Então, é um degrau de cada vez, né, gente? E por isso, o último treino antes da estreia no domingo foi bem puxado. Foram mais de dez contratações. Uma delas é o atacante Titom. Esperança de gols para o time. Visar esse título e trazer esse título para cá vai ser uma coisa muito importante e muito bem, e vai ser muito bem lembrado e visto com muito bons olhos, assim. Mesmo sendo um time novo, a expectativa por aqui é boa. A gente espera, né, desempenhar um bom papel dentro da equipe, né, e ajudar o Manaus a chegar aos seus objetivos. No Campeonato Amazonense, dez times vão disputar o título de campeão deste ano. Um deles é o Faste Clube, que vai estrear na competição dentro de casa em uma partida contra o time de Iranduba. Por aqui, nada de moleza. O objetivo é esquecer ano passado. O Faste foi desclassificado na primeira fase do Barrezão. Com a equipe nova, este ano pode ser diferente. O grupo já está praticamente fechado. É um grupo forte, de jogadores experientes, e com certeza vai dar um bom resultado na equipe do Faste. O nosso intuito, primeiramente, é conquistar as vitórias. E posteriormente, classificar entre os quatro. Mas também pensando em ser o primeiro. Um dos reforços do tricolor de aço é o atacante Charles, que garante, a equipe quer o título. E hoje, receber esse desafio, de vir para o Faste, defender essas cores aqui de tradições. O campeonato está muito difícil. Eu acho que, nesses últimos anos aí, o ano que vai ser mais concorrido vai ser esse. Então, tenho certeza que o Faste está bem servido no ataque. O jogo entre Faste Clube e Iranduba será neste sábado, no Estádio da Colina, às três horas da tarde. A gente vai entrar em campo para jogar, respeitar a equipe adversária e que vença o melhor. Mas a gente vai entrar em campo para ser vencedor. Já o Manaus FC e Penarol se enfrentam no domingo, em Itacoatiara, também às três horas da tarde. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. Lembrando a você que, a partir de segunda-feira, com o término do horário de verão, o Jornal em Tempo volta ao seu horário normal. 18h20, 6h20 da noite. A gente conta com a sua audiência. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri